Poucos nós falamos, né, deste evento que aconteceu lá na capital, que a CBN, a emissora que compõe o grupo RCN, promoveu, é o CBN em ação. Vimos, inclusive, uma matéria da Karina falando como foi. Agora a gente confere mais um pouco, só que os bastidores, com o repórter Gerson Lassoff. A montagem da estrutura começou logo no início da manhã. Aos poucos, o Bioparque Pantanal ficava com a cara do CBN em ação 2023. Muitos testes de som e de vídeo foram feitos para garantir que a transmissão inédita do programa Fim de Expediente, direto de Campo Grande para todo o Brasil, tivesse a qualidade necessária. Enquanto isso, o escritor e crítico literário José Godói, o primeiro apresentador a chegar à capital, participava na bancada do jornal CBN Campo Grande. Zé Godói destacou o que aprendeu sobre Mato Grosso do Sul, estado que visitou pela primeira vez. Estou aqui há menos de 24 horas aqui na cidade. Já tinham me falado do sorgo, que eu não sabia. Acabei de ouvir aqui num programa sobre a questão do carbono zero, até 2030. Ontem eu descobri que roubaram o pé do Manuel de Barros, da estátua dele. Pois é, roubaram, ele está sem pé, infelizmente. O que iguala ele aos óculos do Drummond, lá em Copacabana, que são um clássico dos atentados aos poetas brasileiros. E o que mais que eu também tinha aprendido? Ah, me falaram hoje o Rust e Marceline, que é comentarista de culinária da CBN, que tem uma comunidade japonesa aqui, que faz o sobo aqui. O apresentador havia combinado uma breve participação no jornal, mas acabou ficando até o final. Virou até mesmo letra de música do artista convidado no quadro CBN Cultural, MC Cruel, durante uma batalha de rima feita no estúdio contra o Cebolinha MC. E nunca estou moscando, os gurizinhos da minha quebrada eu sempre estou inspirando. Os caras chegam e falam, mano, você faz um free e já fica com o olho aberto, mano, CMC. Isso é verdade, eu também te ouço, quem dera seu freestyle e trouxesse grana para o bolso, mas a verdade corrói, ultimamente o bolso está liso mais que a careca do Godoy. Tirou de onda com o Zé Godoy. Tirou bonito, hein? Eu vou levar ele para a rede nacional aí, irmão. Vai ser legal. Legal. No início da tarde, chegaram os demais apresentadores do fim de expediente, o ator Dan Stuback e o economista Teco Medina. E o atraso no voo não tirou o ânimo da dupla. Muito legal de estar aqui, de receber esse convite. É um teatro que eu não conheço, que dizem que é lindo, né? O lugar é fantástico, muito bom e estou muito feliz, assim, animado com o que vai acontecer. A gente adora fazer o programa fora do estúdio, a gente adora fazer o programa nos teatros das cidades aí pelo Brasil e a gente está aqui pela primeira vez, né? Então, é uma novidade para a gente e fazer pela primeira vez é mais legal do que costuma ser, então a gente está muito animado, sim. No mesmo voo, chegou também um dos convidados do programa, o preparador físico e comentarista da CBN, Márcio Atala, que falou sobre o carinho que já tem pelo Estado. Por vários motivos, né? Primeiro, estar aqui em Campo Grande, que é um lugar que eu gosto, que eu sempre venho, e outro, bater um papo com o Dan, com o Teco, enfim, com o Zé, sempre bacana. Acho que vai ser um momento especial. Já no Bioparque, antes mesmo do programa começar, Dan, Teco e Zé conheceram a maior atração do local. Os aquários de água doce que reúnem espécies da fauna de vários continentes, mas principalmente do Pantaná. E o grupo se surpreendeu com o que viu. Primeiro que é o acolhimento de vocês, vocês são muito hospitaleiros, pessoas são muito generosas, então isso já dá vontade de retornar, né? Retribuir o carinho. E a outra é que o espaço desse realmente, pô, demais está aqui. Vamos ver. O programa daqui a pouco começa. Lindo aqui, agora a gente vai ver o teatro, né? Mas o aquário é maravilhoso. A cidade toda, na verdade, muito linda, assim, muito bonita a cidade. Não deu ainda para dar um rolê, né? Vamos dar um rolê depois do programa. Mas o aquário, o teatro, esse prédio aqui, maravilhoso. O lugar é extraordinário. A gente está muito feliz com essa primeira vinda para cá, né? E fazer num lugar como esse, assim, realmente é uma oportunidade rara, única, né? Acho que vai ser bem legal. Já com o evento no ar para todo o Brasil, o tema principal foi o esporte com Márcio Atala e Eltsin Jacques, convidados que entraram no clima das brincadeiras irreverentes do trio de apresentadores. E o público também se mostrou engajado até o fim do programa, que teve uma hora e meia de duração. A interação entre a equipe do programa fim de expediente e a plateia foi tanta que o programa já acabou oficialmente. Mas por aqui, o clima de descontração ainda continua. E foi o que marcou o CBN em ação 2023. Afonso Terra que o diga. Durante o programa, o empresário da capital ganhou uma missão. Ser o responsável por avisar os apresentadores na hora dos intervalos comerciais, a pedido de Dan Estúdio. Olha, é o seguinte, eu preciso da ajuda de alguém porque eu não estou confiando no meu relógio, não. Então, quem tem um relógio que é pontual aqui? Pontual, pontual. Não, qual é o seu nome? Afonso. Afonso, é o seguinte, quando der no horário daqui, 5h55, no horário de boa parte do Brasil, 6h55, você grita. Dan, intervalo. Tá bom? Se você não gritar, não vai ter intervalo. Se não tiver intervalo, vai ter um grande problema na área comercial. O senhor será eliminado. Então, tá bom. Você grita intervalo, eu não vou dar a bola para isso, tá? Porque eu não estou confiando no meu relógio. Beleza? Então, tá bom. Então, dependemos de você. Tá, porque é uma memória de... Hã? Que? Intervalo. O que foi, Afonso? Memória de curta educação. Dá um microfone para o Afonso lá que eu não estou ouvindo. O que foi, Afonso? É intervalo mesmo. Fala, Afonso. Dan, intervalo. Então, vamos lá. Hora de faturar. Olha aí, o Afonso, velho. Afonso conta que acompanha a Rádio CBN Campo Grande há vários anos e que é presença constante nos eventos do Grupo RCN ao lado da esposa. Mais uma vez, ele curtiu a experiência. Ah, muito bom. Eu acompanho sempre o programa e tenho a oportunidade de vir e assistir o programa ao vivo, tão perto deles, desses ídolos, para mim, e ainda poder trabalhar para o Dan Stubart. Então, bem legal. O gerente de produtos, Fernando Moraes, e o diretor executivo do Grupo RCN, Estevam Congro, comemoraram o resultado do evento. Deu tudo certo, a gente fica muito feliz com o público que esteve presente, as participações através das nossas redes sociais e como é gostoso para o Grupo RCN poder fazer um evento multiplataforma com profissionais incríveis e, entre aspas, um profissional multifacetado como o Dan Stubart, um cara do rádio, da TV, do jornalismo, além do Teco e do Zé. Então, um evento muito bacana, um evento muito bonito, um cenário maravilhoso e o público que esteve presente. Tecnicamente, tudo ok. Eu acho que foi fantástico, a gente fica bastante feliz com o resultado, a interação de todos eles com a plateia, o engajamento do público, acho que o programa que a gente escuta toda sexta-feira e o quadro de expedientes de segunda a sexta, eu acho que a gente realiza um desejo antigo nosso, a gente está no quinto ano de operação aqui em Campo Grande e eu acho que o saldo é bastante positivo e o resultado é extremamente satisfatório. A gente pôde acompanhar a participação do Atala, do Yeltsin e esse trio é fantástico porque soube com muito humor fazer com que essa uma hora e meia hoje voasse. O coordenador de afiliadas da CBN, Luiz Nascimento, que chegou dois dias antes da transmissão, disse que o programa realizado em Campo Grande já ficou para a história da rádio que toca a notícia. Eu acho que só concretizou a nossa expectativa de ser um programa maravilhoso, fantástico, com esse visual incrível aqui do aquário dentro aqui do auditório. O fim de expediente já rodou o país, já passou por várias afiliadas ao longo dos últimos anos, já foi apresentado de lugares muito bonitos, mas tão diferente quanto esse aqui, tão original para Mato Grosso do Sul, nunca aconteceu. Eu acho que o público que teve aqui, todo mundo elogiando a repercussão logo depois do programa, só comprova que aquela nossa expectativa lá foi confirmada. Então foi um programa fantástico, a gente não vai esquecer desse fim de expediente aqui e pelo contrário, a gente quer mais fim de expediente aqui em Campo Grande. O coordenador de afiliadas está em cima do muro ou esse é mesmo o lugar mais bonito que o fim de expediente já teve? Eu estou aqui, né, então eu tenho que falar que é. Não, mas realmente é um lugar muito bonito, espaço fantástico, acho que está à altura do evento, à altura do trabalho que a CBN Campo Grande vem fazendo, que orgulha muito aqui na rede CBN, podem ter certeza disso.